Oi as gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem uma que fala diretamente do meu closet bagunçado. Essa obra na casa tá um pesadelo, o início de um sonho, deu tudo errado 100%, mas espero que até o final desse mês tudo esteja pronto. Mas hoje a gente tem uma que fala porque essa semana foi meu aniversário, gatinha. Pois é, fiz mais um ano de vida e isso me fez repetir diversas coisas, então é aquele vídeo bem conversinha que vocês estão acostumados, mas faz muito tempo que eu não faço, que é só pegar a câmera e conversar com vocês e fazer uma maquiagem bem garotinha, gatinha, garotinha. É isso aí. Vou começar aqui já com o meu Neutrodina maravilhoso, não sei se vocês sabem, mas estou mais um ano trabalhando com essa marca linda, maravilhosa. Deixa eu dar uma hidratada aqui enquanto eu falo com vocês. Pois é, gatinha, já passei dos 30 anos e isso me fez refletir diversas coisas na minha vida. Vou usar a base da Nina Segredos aqui, que tá bem no final de tampo que eu usei, gente. Eu amo essa base demais, os produtos da Nina Segredos são tudo, olha, tá quase acabando. Tô dando leves batidinhas na cara. Lembra que em 2017 eu fiz a minha sobrancelha permanente, amiga? E até hoje aqui, ó, tá o risco dela. Não sei se um dia vai sair essa tatuagem na minha cara, mas eu quero que saia. Ano passado eu já tava me sentindo assim, ó, eu tô muito velha pra gostar do que eu gosto, pra fazer coisas que eu normalmente faço, pra usar roupas que eu normalmente uso, pra usar a cor do cabelo que eu gosto de usar, sabe? Eu ficava pensando, nossa, eu já tô com mais de 30 anos e ainda gosto de usar coisa rosa, ainda gosto de... Nossa, fiquei amarela. Olha aqui a diferença da cor. Acho que sou um pouco pálida nesse inverno, né, gatinha? Porque, meu Deus, amiga! Vai ficar assim, depois eu vou jogar ali pó nessa cara aqui. Meu Deus, olha a diferença. Vou ter que botar uma gola alta, porque eu não tô afim de pintar todo o meu peito. O que eu tava falando? Porque às vezes a gente sai na rua, né, o pessoal fica pensando, nossa, por que essa mulher usa cabelo rosa? Ou se eu acho que é dessa forma? Eu ficava pensando isso na minha cabeça, sabe? Me importando muito com o que os outros estavam pensando. Não sei se vocês lembram, mas ano passado foi um ano que eu mudei muito. Tanto na aparência, conteúdo, jeito de falar. Eu tava meio que tentando me transformar numa coisa mais madura, assim. Ai, já estou em determinada idade, eu tenho que falar de determinada forma. E eu pintei meu cabelo de castanho. Claro, né, foi muito pensado, eu queria me ver daquela forma e tudo mais. Mas também foi uma forma de eu tentar, eu mesma, pensar assim, cara, eu tenho que amadurecer. E daí eu pintei meu cabelo de castanho. Acho que foi o maior erro da minha vida, porque depois que você que tem cabelo colorido, joga um castanho, sei lá, um preto, um ruivo no seu cabelo, adeus. Cabelo colorido, né? Só se você cortar ou fazer muito procedimento e ter um corte químico depois. Eu tava tentando entrar nos moldes, até porque tava rolando algumas coisas aí, né? Que acabou não acontecendo e eu achei que eu deveria ser de determinada forma, que eu não era, pra ter mais chances, né? Até na internet, de ter mais vivo e tudo mais. Ai, eu queria ser, sabe aquelas blogueiras, assim, que tem cabelo bem lindo e blá, blá, blá. Que são mais básicas. Achava que, assim, também ia conseguir mais jobs por estar dentro do padrão. O meu corretivo da Dior, gente, eu amo. Até, assim, comprar a minha base da Dior, que acabou de tanto que eu uso. Vou botar bastante nessa cara aqui. Tô gravando com o meu celular mesmo, porque eu que vou editar esse vídeo, porque eu quero que seja bem conversinha. Eu tentei me moldar, sabe? Não era eu. Eu, sabe? Hoje, olhando, eu fico pensando. Não era eu. Eu tava tentando ser algo que eu não era. Porque dane-se o que os outros vão pensar, dane-se a idade que eu tenho, dane-se do que os outros esperam que eu seja, do jeito que os outros esperam que eu me vista e do jeito que os outros esperam que o meu cabelo seja, né? Quem tem que gostar de tudo isso sou eu, porque eu que vou me olhar no espelho e vou estar enxergando aquilo todos os dias, sabe? Não, gente, mas eu não consigo me encontrar com o cabelo castanho. Coloco o cabelo rosa e depois eu vou pra outra cor. Eu fico extremamente triste. Olha aquela. O drama da trans branca de cabelo rosa. Mas é verdade, gente. Eu sempre fico triste mesmo, porque eu me sinto feia. Eu não me encontro com outro tipo de cor de cabelo, com outro estilo de cabelo, sabe? E eu agora olho meu cabelo rosa, gente. E me olho aqui, tô me olhando na câmera, tô me achando belíssima, né? E eu me senti assim, só que eu pensava, cara, eu tô muito velha pra usar o cabelo dessa forma. Se eu vou botar uma cor, eu vou botar só na ponta do meu cabelo. Porque eu já passei dos 30 anos, já não é mais, sei lá, legal usar assim. Vai que, né? Olha que idiotice. Vou fazer meu buço. Acho que eu já falei isso em diversos vídeos. Parece que sempre que eu vou gravar vídeo de maquiagem, eu tô com o buço por fazer. Ó, gente, vou usar aqui a da Too Faced. Eu pego esse rosa aqui, porque é o... Acho que o mais parecido com o meu tom de cabelo. Vou usar aqui o espelhinho pra tentar fazer minhas sobrancelhas, sabe? Ó, tá vendo? Até eu fui gravar um job esses tempos. Esse mês até em São Paulo, e eu cheguei com a sobrancelha rosa. Daí a maquiadora do job, ela ficou meio assustada, porque ela não sabia o que fazer. Daí ela tentou pintar minha sobrancelha de castanha. Só que quando você tem uma sobrancelha descolorida em rosa, não ia ficar legal, né? Daí eu falei, amiga, eu faço assim. Daí eu mostrei pra ela a cor que eu usava, o produto que eu usava. E daí ela tirou tudo que ela tinha colocado e pintou minha sobrancelha com sombra, que nem eu tô fazendo agora. Ficou milhões, e vocês vão ver nos próximos meses aí o job, que, ó, foi uma gravação bafa. Acho que esse rosa aqui tá mais pra esse tom do que da minha raiz. Mas daqui a pouco, minha raiz rosa é assim, gente. A gente começa a tomar banho, vai saindo tudo, você vai ficar aquele rosa super clarinho, que é o rosa que eu gosto, né? Mas aqui tá meio que um magenta, né? E aqui já tá um rosa mais rosa, sei lá. Mas tá ok, tô belíssima. Vou usar essa palheta de sombra da MAC, que eu comprei maravilhosa no verão. Era uma edição limitada, gente. Olha, eu já mostrei pra vocês porque eu uso ela muito, né? Olha que bela, olha que bela. Vou usar que cor? Chuta, que cor que eu vou usar? Primeiro um brilhinho, só que no canto, porque eu também não quero um olho muito pegado. Agora eu vou com o rosa. Beleiro. Olha. Porque as rugas já tão aparecendo, né, gatinho? Ó. Da Fendi Beauty, muito chique. Nossa, esse daqui eu comprei, sabe? Pó, abenço? Quanto tempo que durou um pó? Porque esse daqui eu comprei quando? Já vai fazer uns dois anos ou três, numa viagem que eu fiz. Não sei se vocês sabem, mas eu faço live também, gente. Faço live em outra plataforma, é óbvio, porque aqui não rola muito game, né, pra mim. Mas eu jogo bastante, eu gosto de jogar, é uma coisa que eu não tô gravando vídeo, não tô fofocando com minhas amigas, eu tô jogando. E eu ficava pensando, cara, eu já não tô muito velha pra fazer live, porque eu vejo pessoas super novas fazendo, sabe? E daí eu já com mais de 30 anos fazendo live de joguinho, era o que eu pensava. Só que, olha que idiotice. Tudo que eu tô falando aqui, você pega e absorve pra você também, porque eu sei que você também deve ter esse tipo de questionamento com a tua vida, né? Até a gente ler, nossa, ela não tá muito velha pra escutar esse tipo de música, K-pop, né? Que eu sei que a pessoa passou, sei lá, dos 25 anos, escuta K-pop, ela já é julgada pelo resto do mundo inteiro, né? Olha que idiotice, a pessoa gosta, ela se diverte, ela está feliz escutando um tipo de música, determinada música, deixa ela escutar a música. Jogando o joguinho dela, deixa ela jogar o joguinho dela. E é uma coisa que eu vi que eu vou ter 90 anos, gato, eu vou estar jogando, quem sabe vou estar fazendo live jogando. Olha que legal, uma senhorinha de cabelo rosa de 90 anos jogando. Acho que isso é uma coisa babada. Mark Jacob, sabe que chique. A gata aqui tá chique. E já tá na capa da gaita, tá acabando. Dicas, gata, dicas. O que a gente faz quando está acabando a máscara? Não tem como a gente reaproveitar? Será que se jogar um pouco de água dentro não vai dar um glowzinho? Dá pra usar mais algumas vezes? Pronto. Olha o olhinho da gata, gente. Nossa! Vamos fazer um contorno nessa cara aqui, ó. Com rola. É assim... Ai, gente! Piadinha de quinta série, né? Da Benefit. Eu amo esse aqui, ó. Com glow. Até ganhei num press kit deles. Eu adoro. Muito demais. Muito demais. Porque eu uso muito. Só pra dar um glow aqui no rosto. Eu tô me sentindo a mais chique, hein, gente? Com esse closet no fundo. Olha, era um sonho que eu tinha. Realizei. Olha! Pela vontade de entrar aqui dentro. Blush e iluminador da Avon, gente. Amo, 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 amo. Olha que lindo. Essa aqui eu acho que é da Bonita, da Juliette com a Avon. Essa maquiagem aqui é muito, muito, muito glow, né, galera? Teve maquiagem importada, teve maquiagem super cara, teve maquiagem baratinha, teve blogueira nacional que eu amo. Teve tudo. Um pouquinho de cada. Um pouco, ó. Parece que eu tomei um sol, né? Parece que eu tomei um sol saudável. E muito iluminador. É óbvio, gatinha. Joga o iluminador. Bem na massa do rosto. Pega essa maquiagem e minhas primeiras maquiagens no canal. A diferença é que a gente vai se encontrando, né? E um batonzinho pra acabar. Jenner! É óbvio, né, amor? Isso eu amo demais. Esse batom, pena que é caro, né? Nossa, eu fui comprar um novo, gente. Não comprei. Não comprei porque eu tenho muito batom. E o kit, acho que tava a 200 e poucos reais. O kit de um batom com um lápis de boca. Mas são maravilhosos. Não vamos mentir, né? E essa é a maquiagem, gente. O que vocês acharam? Olha, nossa, outra pessoa, né? Aqui é a minha maquiagem que eu faço em cinco minutos. Preciso ir na padaria, preciso ir no shopping, preciso ir numa festa, preciso ir num evento. É a maquiagem básica da Mandy. É o que eu faço, é o que eu gosto. Como é que eu gosto, como é que eu me sinto bem. Como é que eu me sinto bonita. Assim, olha. Se tivesse um delineado bem pequenininho também. Não gosto daqueles delineados, nada que deixe meu olho super preto. Não gosto de maquiagem escura. Mais de 30 anos na cara. E belíssima. De cabelo rosa, sobrancelha rosa. E casa rosa também. Não deixe de fazer nada que você quer. Não deixe de ser quem você é. Por causa de um número. Idade é somente um número, tá? Seja feliz. Faça o que te faz feliz. E viva a sua vida da melhor forma possível. O que vocês acharam da maquiagem? Comenta bastante aí. Deixa o likezinho. Espero que vocês tenham gostado desse Maqui e Fala. Super conversinha. E agora vou fazer meu trabalho. E quem sabe arrumar um pouco das roupas. Porque olha, tem mais malas cheias de roupas. E eu não sei onde é que eu vou meter. Esse closet aqui ficou pequeno. Pro tanto de closet que a gente tem. Um beijamente. Tchau.